Equipa Sinaim Robanco Mundial foi exercício de simulação da Equipa Sira-Nabe Tuir Treinamento. Equipa Sinaim Robanco O wonderful Resonato Espaço. Equipa Sinaim Robanco Dia António foi exercício de simulação da Equipa Sira-Nabe Tuir Treinamento Equipo Sinaim Brava. Quando o governo prepara para a cidade, o governo e o mundo estão preparados nesses 100%. O que é importante é que a simulação tem que acontecer em Tintinã. Tem que acontecer em Tintinã, o staff muda, troca direção, se sabe, não é? O que é importante é que a gente tem que ir a treinamento L&D, tem que ir a participação militar, FDTL, tem que ir a participação PNTL, a balança, a sociedade civil, o povo otômico. Também a emergência, a pandemia que se não acontece, é a responsabilidade da rotina. O que é importante é que a Tintinã tem que ir a treinamento L&D. Claro que o futuro minimiza o impacto com a emergência. No nosso representante, o seu equipamento tem que ir a treinamento L&D, e o seu simulação L&D, tem que ir a treinamento L&D, maneira de ir a intervenção da vítima, que ir a afetar o desastre natural, e o seu evacuação no primeiro socorro da vítima, que ir a condição grave. Valer ou format jorca a feактер Soon進ã VTL, tem que ir a resolver nada. O serviço que ir à treinamento L&D, tem que ir a evacuar, o�-lo dompérito Show. Cade para grim zelfento, entrevista L&D, tem que ir a treinamento L&D, Por isso, nossa ocho, plasticidad são BHK e como refusos da сложrença e mesmo tempo que os rendem��이ta a preparação. E a simulação de participantes de Sira aprende mecanismos, coordenação, prepara plano onde responde para o desastre, a triagem no evacuação da vítima Sira neve reta um desastre, onde evacua a facilidade de saúde, ou seja, a coleção da dados ou a lais, intervenção do tipo desastre, comunicação com a mídia no relatório com o desastre. Tito Silva, Xeomen.